Pessoal, já no portão deslizante, portão Jetflex deslizante de cremaleira, ó, certo? Macio, o portão para, funciona, chega bem devagar, ó, tá? Vamos. O importante é a colocação da cremaleira nesse sistema, tá? Sempre coloca a cremaleira de forma, olha, que eu não consigo enxergar, se vocês podem ver aí, vou até tampar aqui o sol, ó. Vocês estão enxergando a engrenagem? Não, estão enxergando somente a cremaleira. A cremaleira tem que trabalhar 100% em cima da engrenagem, pra quê? Pra que o fim de curso chegue dessa forma aqui, ó, bem próximo a caixa, não fique longe, aí o fim de curso funciona com eficácia, tá bom? Então, esse é um detalhe muito importante, a colocação da cremaleira, ok? Esse é o toque que eu vou deixar pra vocês aí. Obrigado. Obrigado.